Seja muito bem-vindo ao canal, bora resolver a questão 71 do Enem 2023, prova cinza. No comando ela fala, qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Então ele quer massa menor que a média e ele quer a altura maior que a média. Aí ele conta, 80 quilos e 1,65 metros. Então 80 quilos e 1,65 metros. E ele quer o percentual de estudantes que atende essa especificação. Então vamos lá. Massa menor que 80 quilos. Tá? Massa menor que 80 quilos vai ser todo mundo que está para trás aqui. Então a gente já eliminou 1, 2, 3, 4, 5. E a altura acima de 1,65. Então a altura acima de 1,65 é todo mundo que está para cima aqui. Então 1, 2, 3. Então sobraram quantos estudantes que são os caras mais altos que 1,65 e mais leves do que 80 quilos? 2 estudantes em 10, que é a mesma coisa de 20 estudantes em 100, que é um percentual de 20%. Beleza? Então a gente tem aqui o percentual de 20, que é 20% dos estudantes letra B. Se você quiser assistir todas as resoluções do Enem 2023, estão todas aqui nessa playlist. Curta esse vídeo se ele te ajudou e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.